Acerca o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, que está valente! Aaaaaaah, meu amigo do Peladrete, entramos ao vivo e em definitivo, pra mais um Peladinha, meus amigos, aaaaaaah, amigo, eu estou aqui com essas ferrinhas de volta, ele, Pepe Clemice, tudo bom, Pepe? Tudo bom, galera, tudo bom, tudo bom, Galvão. Você está triste, mas não é, Galvão? Eu estou, eu estou, por quê? Ah, eu estou um pouquinho triste sim, por causa do São Lourenço, mas tudo bem, vamos falar um pouquinho dele aqui, Carlos Torinho, que está aqui com a gente, tudo bom, Totô? Estou maravilhoso. Ah, está empolgado, né, Torinho? Estou, estou empolgado. Pela primeira vez em 50 anos o Bahia jogou futebol, olha aí. É, jogou muito, né, velho? Está jogando muito, mas eu não quero falar isso não, porque vai que é agora, né? Ei, empolgou. Empolgado, foi? Não, isso aí, quem fala isso aí é Pernambucano. É tudo igual, Torinho. É, Torinho, a gente falou tantas vezes, passou de vidas, é tudo igual, pô. Porra, a grande Bahia engloba todos esses estados aí, e o Espírito Santo também, porque eu não sei o difícil. A gente pode eslap, porque a gente é nordestino, né, Victor? Exato, exato. Eu sou sobrinho de nordestino, meu padrinho é nordestino, então eu tenho uma varada polícia. Eu sou amigo do Torinho, que é nordestino. Por aí, né? Vocês já viram aqui com o Vitinho, tá aqui também, né, Vitinho? Tudo bom, gente? Quero dizer que respeito muito a instituição Bahia, com sua capital Fortaleza, estamos juntos. Muito obrigado, Bahia. Olha, é isso aí, então vamos falar um pouquinho de futebolzinho, vamos embora? Eu vim pra isso, né? Bora, Torinho, você é baiano, prova que você é baiano mesmo, você mora onde mesmo? Eu moro em Fortaleza. É baiano, pô, aí, ó. Bora, vamos, meu Deus. Diga daí, diga daí. Entra, 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 o brasileiro quer! Engraçado que outro dia perguntaram aqui qual era o meu time, eu falei Bahia ali. Aí a pessoa falou assim, Bahia? Mas por que o Bahia? Eu achei, porque eu sou baiano, ora. Pergunta isso pro Vitor, Torinho. Ah, isso aí não dá, né, velho? Nem isso a gente pode responder. Eu respondo que é por causa do meu presidente favorito agora na linha de sucessão, Romário. Romário, presidente Bebeto Vice. Já pensou? Seria louco, hein, ó. Deu certo em 94, por que que não vai dar agora? Essa é a verdade. Eu não tinha pensado nisso, era uma teoria. Por sinal, que merda é aquela daquela fanpage que você mandou eu curtir, velho? Os ouvintes que criaram, Evidane, presidente e Malfate, o vice. Nossa, eu nunca votaria em você, velho. Ah, como não, cara? Não, não é por causa. Mas você é opressor machista, fazendo rolo aí no pelado. Não é por causa do Vitor, é por causa do Malfate, que é um coxinha descarado, velho. Mas eu ia ser o presidente, ele só ia... Ah, mas ele poderia dar um golpe, igual ele deu no texto do Dire Show. Exato, ele não dá, porque ele nunca aparece. Olha, mas, Torinho, é bom você falar nisso, porque eu tô pensando até que... Eu quero até deixar uma provocação saudável, porque eu não preciso de votos, eu sou o príncipe. Eu tô brincando com essa presidência, mas eu sou o príncipe, já não preciso de votos. Quem precisa de votos é prefeito, e prefeito faz podcast vagabundo. Essa é a realidade. Nossa, faz mesmo. Então vamos deixar isso aqui, essa provocação. Gostei desse gancho, viu, velho? Eu fui buscar, mas vamos falar um pouquinho aqui de futebol. Eu quero separar, não vai ter rapidinhas de novo, eu quero separar em dois blocos de assunto, pra gente discutir mais. Eu vou avisar logo os ouvintes que a rapidinha não morreu, tá? As rapidinhas continuam vivas. Só que os programas têm sido... Cara, rolou muita coisa de futebol essa semana, cara. Muita coisa. Demais, começou o brasileiro, né? Começou o brasileiro, tem muito assunto polêmico. Eu quero começar, antes do brasileiro, Toninho, eu quero voltar no tempo, pra aquela quinta-feira, 11 de maio de 2017, pro ouvinte que está ouvindo em outro ano aí, no ano de 2040, sei lá. Estaremos aí no Louvre, né? Eu tô peladinho no Louvre pra ele tocar. Ou com a sua estátua, aquela, sem os braços, só a piroquinha, assim, ó. Puta, vai ser só a piroquinha flutuante, ó, estátua. Falar um pouquinho aqui, naquela noite de quinta-feira, dia 11 de maio de 2017, rolou um São Paulo 1-1, defensa e justícia. E o São Paulo foi eliminado em casa da Sul-Americana por um time que foi fundado em 1935, entrou no futebol em 78 e nunca saiu do país. Foi a primeira vez que pisou fora da Argentina. É sério isso, cara? Sério, sério, junto com Deus. E o Rogério Sene, que não acha que foi vexame, saiu falando que ele tem 11 vitórias, 9 empates, 4 derrotas. Na verdade, agora tem 5 derrotas, né? Porque tem uma derrota a mais aí, pro Cruzeiro do Domingo. Mas são 11 vitórias, 9 empates e 4 derrotas no momento. E aí foi lá, deu uma coletiva toda arrogante de novo. E eu já quero perguntar, Pepe... Arrogância, cara. Eu quero perguntar, Pepe, eu já sei a resposta, mas eu quero retraser uma vinheta aqui. Quero perguntar se você tira o chapéu, se você põe o chapéu, se você não põe o chapéu, já confundi, para Rogério Sene, treinador. Colocamos ou não, no reverso. Isso. Rogério Sene, treinador, você coloca ou não? Coloco ou não coloco, muito pelo contrário, coloco. Não coloco, entendeu? Não coloco? Se você não coloca, é sinal que você gosta dele. Mas não é pôr em vez de colocar? Pra que você não põe o chapéu, Pepe? Não coloco, não põe o chapéu. Não, mas então põe é gostar dele, então você gosta do Rogério. Então eu põe o chapéu. Põe o chapéu! Olha o Pepinho! Pepe! Olha o Pepinho! Pepe! Sabe lá de quem o Pepe gosta! Caralho, essa é a última vez que tocou, não tinha nem pensado em ter Alice na minha vida. Eu tava com saudade porque essa vinheta é tão deliciosa. Essa é a melhor vinheta, velho. Só pede pro... Pra dar champions, cara. Tem muito ouvinte novo que não conhece. Que não conhece. É que não conhece. O Pepe, esse é o quadro onde o Pepe fala se ele gosta ou se ele não gosta. Porque o Pepe é um ser humano muito amável, com muito amor no coração. Rogério, você não acha que nem os São Paulinos hoje estão gostando dele. Nem eles põem o chapéu pro... Você viu porque que o Ciclo nunca quis treinar o Flamengo, Torino? Caralho, é isso que eu ia falar agora, velho. Cara, o cara é ídolo do time. É o ídolo máximo do time, né, velho? Ele se queima por isso, né, velho? Pra ser treinador. O Dinamite se queimou no Vasco quando foi querer ser presidente, né? Mas, Toninho, você sabe que eu acho que no caso do Dinamite é mais seguro do que o do Rogério. Porque o caso do presidente, ele é menos... Ele tem menos a ver com o time, com o jogo, né? Ele tem mais a ver com a administração. O Dinamite cagou muito na administração. Não, não, tem o caso do Renato Gaúcho, mas o Renato Gaúcho, querendo ou não, ele sempre, quando sai do Grêmio, ele volta e é tratado com o ídolo ainda, sabe, velho? Você desculpa, cara, mas o Renato Gaúcho é o melhor treinador do que o Rogério, muito melhor. Não, eu tô dizendo em relação ao, tipo, o ídolo virar depois treinador e se queimar, tá entendendo? É, mas eu acho que pro torcedor São Paulino, o Rogério é muito maior do que o Renato já foi pro Grêmio. Não, mas é isso que eu tô dizendo, cara. Porque, tipo, o cara que era, tipo, um intocável e agora a torcida não quer... Tipo, tem parte da torcida que não quer o cara como treinador. Mas é aí que tá, Torinho, você não acha que ele tá com as costas quentes demais? Porque se fosse o Celso Roach... Já tinha caído já, filho. Se fosse o Celso Roach... Claro que tá. Já tinha ido. Não, se fosse o Celso... Se fosse, sei lá, velho, se fosse... O Chimburgo já tinha caído. Se fosse o Guardiola já teria caído, já. Já. Com certeza. Se fosse o Muricy, né, velho, que também é o... Que fizeram a camisa que é trabalho, né, então... Pois é. Mas eu vou dizer, Torinho, que eu tô muito contente com essa situação de São Paulo, não só porque eu quero que o São Paulo se foda, porque não é o meu time, mas porque eu acho que o Rogério... Falamos isso aqui ano passado, quando o Rogério foi dado como... É... Anunciado como técnico, né? É muito cedo. O Rogério não é treinador, nunca foi. É que nem você... Ô, parei de jogar hoje. Ô, amanhã você não treinou. É que os caras que falam... Ah, o Luiz Henrique nunca treinou. Bota lá no Barcelona dar certo. Lógico, aquele time. Que eu sempre falei, qualquer um treina aquela porra. O Zidane começou no Real Bay, mas, né... Mas o Luiz Henrique foi auxiliar, cara. O Luiz Henrique foi auxiliar. O Rogério não foi nem isso, cara. Mas colocar aquele time lá, sem contar o Rogério Senna lá, também ia funcionar, pô. O Dunga nunca tinha sido técnico, mas pegou um time maço, né? Que era a seleção de... De 2007, 2008, é. Pois é. O Rogério, além de tudo, teve esse jogo aí com defesa e justiça, porque, apesar do Rogério não admitir, é um vexame, sim, Rogério. É um vexame enorme pro São Paulo. Só não foi pior que o Tolima, porque não era Libertadores. Exato, porque se for... É o Tolima do São Paulo, essa porra. Obrigado, Pepe. É o exemplo perfeito. É a mesma coisa que o Tolima, cara. Só que, pra mim, o Tolima é, assim, o Tolima é genérico, porque a Sul-Americana é Libertadores genérico. Então é pior que o Tolima. O time é pior, só que o campeonato é pior também, então vai ficar ali por elas. Mas eu quero ver, ô, Vitor, se o Torinho vai dar crédito, vai ter essa paciência, quando o ídolo do Bahia, o Benji, assumir... Pois é. Ah, mas o Bobô já foi técnico do Bahia, foi campeão do... Mas nada que compara Benji, o cachorro. É, a Priscila, quando for treinar o Bahia, eu quero ver se você vai ter a paciência que você tem... O J.F. Mas, além de tudo, vamos falar um pouquinho mais de Rogério, os gols do São Paulo de Defesa e Justiça foram de Thiago Mendes e Castelhani, tá? Ninguém se importa. Mas o Rogério, além de tudo, estourou uma crise no São Paulo. Chutou a prancheta, caiu no outro. Então... A gente tá dando um quadro, né? Tá rolando uma briga aí com o Cícero, teoricamente. Durante a semifinal do Paulista contra o Corinthians, no intervalo, o Juscelet confirmou que rolou um esporro no Rogério, uma confusão lá envolvendo o Cícero. E Cícero é aquele que jogou no Fluminense? Isso, do Santos, do Fluminense. Ele é divisão de barra do Bahia. Ah, caguei. Então não jogou bola também. O Rogério teria chutado uma prancheta no atacante dentro do vestiário. E no intervalo, porque ele ficou puto que o Corinthians já vencia por 2x0, chegou chutando tudo lá, chutou a prancheta, pegou no Cícero. E o Cícero foi se defender, na verdade, foi defender o Rogério falando que não era uma prancheta. Era um quadro. Uma hora ainda. Podia ter matado. É um quadro que o Rogério faz anotações. Não era uma prancheta. Já jogou uma prancheta no chão pra ver se ela quica, né? Não quica. É um quadro. Então beleza. Então menos mal. Inclusive isso aí já mostra esse negócio que estão blindando o Rogério aí que se fosse eu tinha caído. Faz uns quatro dias que cada dia vai um jogador da entrevista falando do Rogério. Não, porque acreditamos nele. Não, e o Cícero tá puto. Já foi ilugando o Cícero. Cara, o Cícero tá puto com vazamento e informações no vestiário. Quando ele tiver tá puto, com o cara que chutou a porra nele. Porra. Ô Cícero, chutaram o bagulho no C, cara. Mas esse negócio de vazar tá certo, velho. Porque se tá vazando é porque tem gente querendo botar no cu do Rogério. Mas eu acho que tem que querer mesmo. Mas você imagina o Rogério quando jogava, ele já era um pau no cu. Imagina ele mandando em todos os jogadores. Não, e você imagina o tanto que o Rogério não fez isso com outros treinadores, inclusive, né? Porque... Ah, total. Com certeza. Vamos combinar, cara. Mas você imagina como ele não deve ser arrogantão, que não deve assumir que tá errado o caralho. E se eu sou ele, eu renuncio, viu, ô Michel? Rogério. Se eu sou você, eu renuncio antes que fique mais feio do que já tá, cara. Abre mão do cargo e fala assim, ó gente, eu vou estudar. São Paulo, desculpa, eu tentei, não consegui, vou estudar e depois eu volto. Sai por cima enquanto é tempo, cara. Vai que gravaram ele chutando o quadro. Por sinal, a gente tá gravando... Vai que o Joe Wesley, o Wesley, o Wesley... Vai que gravaram. Por sinal, a gente tá gravando esse podcast agora, são 8h23 aqui no meu relógio. É, a gente não sabe, né, se o Temer, agora que apareceu agora uma gravação aí de 38 minutos, né, um podcast, né, do Temer agora, Temercast, e a gente não sabe se ele... Transbrando com cavalo. É, ele não vai saber se agora, se ele vai renunciar de vez, né, agora, né, porque a gente não tá vendo no Jornal Nacional. Inclusive vazou um trecho da delação aqui do Pelada na NET também, sobre esse trecho aqui que eu conversei sobre o prefeito e uma declaração do Vidani, olha aí, ó a delação que vazou. Tem que manter isso aí, viu? Ah, essa delação gravíssima. Ah, eu gostei que foi do bom, né, ontem, dublando, tem que manter isso aí. E ele chamando o Temer de ex-presidente, ah, não vai começar o Lula na NET aqui não, porque eu não vou deixar, mas eu gostaria muito de fazer o Lula na NET. Olha, hoje eu vou dizer aqui que estava mais petralha do que nós, estava uma petralhadora, Torinho. Pois é, e você tem seu vício golpista, né, mas tudo bem. Olha, Torinho, eu quero que tudo se foda, eu já tava torcendo pra todo mundo se foder. Tá, tá. Menos o Lula, porque ele é bonito. Mas, ó, o... A Dilma também. O São Paulo, além de tudo, estreou no Brasileirão com derrota por 1x0 pro Cruzeiro, gol de Ábila e o Rogério afunda na crise. Ó, bolão, hein, gente? Vamos fazer o bolão pra quando cai o Rogério? E que jogo bosta, viu, velho, o Cruzeiro de São Paulo. Ah, é? Eu não vi. Porra, foi um... Caralho, velho, foi um jogo... Puta que pariu, eu assisti no jogo querendo que mudassem pro Bahia e até os Paranais, que tá muito mais emocionante, né, velho? Eu boto bastante fé nesse Cruzeiro, viu, cara? Eu acho esse time um belo time do Cruzeiro, cara. É, mas apesar que o Atlético lá em Minas tá melhor, né? Cara, vamos discutir isso daqui a pouquinho, vamos falar do Atlético daqui a pouco e a gente volta nesse assunto. É, eu quero entrar um pouquinho no Brasileirão também e falar um pouquinho aqui sobre Palmeiras e Vasco e 4x0. Vamos mudar de assunto já, porque eu não quero falar muito sobre isso. É, o Jomar. Não, o Palmeiras na reestreia do Cuca, o Cuca é foda, né, cara? Por mais que... Vamos ser honestos, né, gente? Eu vou, como o Vascaíno aqui, na minha humildade, perdi de 4x0 para o Palmeiras, placar normal, normal. Não vou mentir pra mim. O time do Vasco não tá nada de maravilha, não tá nada de bom. Tá crescendo na mão do Milton Mendes, ainda tá em desenvolvimento. Infelizmente, o Vasco vai ter que montar o time no meio do campeonato de novo. Contratou o Breno aí pra ver se botar fogo nesse campeonato. E contratou o Paulão do Inter, que pra mim são soluções péssimas pra zaga. Pra mim são mais problemas. Paulão foi pra lá? Foi. Mas a verdade é que Jomar e Rafael Marques não pode ser a dupla do Vasco. Não pode ser a dupla. Não, cara, sério mesmo, não tem nenhuma divisão de base, porque o cara, eu vi o VT. Pois é, tem que fechar, né, ô, Torrens? Se não tem ninguém melhor que o Jomar, ela fecha. É, pois é, joga assim. Jomar na taguia do Ibis, velho. Pois é. Rapaz, o cara fez dois pênaltes num jogo só. Eu acho que eu nunca tinha visto isso, velho. É, o Jomar fez dois pênaltes num jogo só e dois pênaltes infantis, dois pênaltes babacas, cara. Isso foi o problema. O Palmeiras, vamos falar um pouquinho do Palmeiras aqui, que jogou muito, cara. Apesar do Vasco, o Palmeiras também jogou bem. Tietchan e Dudu jogaram muito. Não fizeram gol, mas jogaram. O Jean, Guerra e Borja fizeram os gols. O Borja fez dois. O Borja finalmente tá começando a mostrar o porquê que ele veio pro Palmeiras, finalmente. Até a gente falou alguns pelados atrás que tava na hora de cobrar do Borja. Olha aí, Pepe. É, né? Ele tá devendo? Tá devendo pra caralho pro Palmeiras, porque até agora não mostrou a que veio. Tá começando agora. Agora, apesar que o gol de pênalti dele deixaram ele bater, né? Lógico, pra dar moral, né, pô? Podia ter batido o primeiro também. Eu tenho uma pergunta pra vocês em relação ao Vasco aqui. Eu não sei se vocês manjam muito a estrutura do Vasco, mas enfim. Tem estrutura Vasco agora? Tem um pouquinho. Nenê, Iago, Pikachu e Luiz Fabiano podem jogar juntos, na opinião de vocês, ou não? Eu acho que eu não consigo respeitar um time que tem um cara que chama Pikachu, viu, Vitor? Não tem como, cara. É que ele é bom, cara. Ele não é ruim, não, cara. Ele é bom. O problema do Vasco, pra mim, é que tá preocupando muito... Esse Iago Pikachu era aquele do Paesandu? Isso. Nossa, ele tá no Vasco, né? Se fosse o Charizard, ainda vale. Se fosse o Raizu, né? Eu até evoluí um pouco. Mas, eu acho que é foda os três jogarem juntos, porque o Vasco tá querendo jogar pra frente. O Vasco tem que entender que ele tem que jogar como Bahia nesse Brasil. Com certeza. Joga como um time pequeno. Não, eu não tô falando... Eu não tô falando só de ver. Eu tô falando que o Vasco tem que jogar como um time em formação. Para de querer ir pra cima dos times. Vamos jogar igual o Corinthians, cara. Vamos jogar... Tem que se escurar e... O Bahia é um time em formação, porra. Você quer arrumar um golzinho lá? Eu tô falando de time pequeno, pô. O Bahia é time pequeno. Tem que jogar igual... O Bahia é time pequeno, cara. A mentalidade... É, Torinho, eu tô falando. É time pequeno. Tem que jogar desse jeito. Jogar devagarzinho. Mais pra trás, bota mais volante. Vamos jogar devagarzinho. Torinho, a gente fala que o nosso pau é pequeno. Pode falar que o seu time é pequeno, pô. Você vai ficar bravo? Não, pode falar que o meu pau é pequeno, mas o meu time é pequeno não, pô. Mas seu saco é grande. É. Meu saco é o tacudo. Ah, que sacão, hein? Papai sacudo. Ó, apesar de tudo, ó. Coisas legais pra falar do jogo, tá? Eu falei resultado normal porque é um time vindo da Série B em formação contra o atual campeão, líder do grupo dele da Libertadores. Ou seja, resultado normal, na casa dos caras. É normal o Palmeiras golear o Vasco nessa situação. É normal, infelizmente, cara. Tem que admitir isso aqui. Acho que o Vascão já tá entre os quatro que caem, hein? Pode anotar. O Martins Silva jogou demais contra o Palmeiras. Podia ter sido muito mais pro Palmeiras, na verdade. Assim como o Vasco poderia ter descontado, o Praz fez umas defesas difíceis em chute do Nenê. O Douglas Silva perdeu um gol na cara do gol, sozinho, com o Praz. Ele chutou isolando. É, cara, enfim. Dava pra ter... Ó, o 4x0, apesar de ter sido um resultado normal... O Baby tá em decadência, Vitor. Não acho, cara. Acho que o Nenê, inclusive, melhorou muito depois da chegada do Luiz Fabiano, depois dessa chegada do Milton Mendes, o Nenê voltou a jogar bem. O Luiz Fabiano também não dá, hein, Vitor. Eu também não gosto. Eu não queria que ele tivesse vindo. Mas fazer o quê, cara? Sei lá. Pelo menos é um cara de nome que atrai a marcação um pouco pro Nenê ficar um pouco mais solto. Pra isso ele vale, cara, pelo menos. Joga a toalha. Esse time aí não dá, não. Vamos ver, vamos ver. Eu boto fé no Milton Mendes ainda. Eu acho que é um resultado normal, nada de desespero ainda. Agora, vai pegar time pequeno em casa domingo, tem que ganhar. Não tem discussão, não. Vai pegar quem? Bahia. Vamos falar um pouquinho de Bahia. Bahia... Olha, eu tenho até que falar sobre isso. Vai ser Vasco e Bahia domingo, 11 horas da manhã, né? É. Vai ser quanto, Torinho? Não, primeiro que... Calma, calma que tá no bolão esse jogo aí. Tá no bolão, mas, cara, primeiro eu tenho que falar que o Bahia deve, com certeza, deve jogar com time misto, né? Então, se o Vasco não ganhar do time reserva do Bahia, puta que pariu, velho. E eu acho que o Vasco é exatamente essa mentalidade. Assim, o Vasco tá pegando time pequeno, reserva. Então, tem que... Ô, vai pegar com isso pra ganhar o quê? A Copa do Nordeste, mano? É, dá vaga na Sul-Americana. Vale nada. Vai que o Bahia pega o Defensa Justiça ano que vem. Mas é que assim, ô, Pepe... É, pra ir pra Sul-Americana, não precisa fazer muito esforço no Brasil. Mas precisa, precisa, porque o Bahia vai cair. É, vamos falar aí. Bahia, 6x2, Atlético Paranaense. Torinho, 4 gols em 7 minutos. Bahia atropelou o Atlético. Pra Alemanha. Não perca a contagem, olha só. Guilherme abriu o placar pro Atlético Paranaense. Aos 14 do primeiro tempo, o Thiago do Bahia empatou aos 33. Aí depois o Atlético fez mais um gol, né? Marcão fez aos 37 pro Atlético. O Zé Rafael do Bahia fez aos 39. Aí começa. 39 Zé Rafael, 41 Regis, 43 Edgar Júnior, que é o nome todo errado. Porque o Edgar tem o I e o Júnior não tem o R. Todo errado. E o Regis fez aos 46. Quatro gols seguidos no Bahia. Que o Torinho já tá na punheta maluco. Deve ter gozado na própria boca, hein, Torinho? Cara, mais ou menos. Porque na hora... Mais ou menos, pegou na bochecha, viu? Na hora do jogo, né? Tava 1x0 pro Atlético. Eu nunca gravei semana passada porque eu estava com uma desinteria, né, velho? E tal. E eu continuei com isso até o domingo, né? Por aí. Aí bateu a caganeira. Eu fui pro banheiro, né? Fazer meu cocôzinho. Aí batia uma punhetinha e tal. Não sei o que. Tomei banho. Quando eu voltei... Acho que isso aí foi uns 15 minutos. Quando eu voltei, tava 4x2, Bahia. Eu cheguei, como assim, velho? Caralho, né? Geralmente, quando eu não vejo o jogo do Corinthians, é os melhores jogos. Pois é, eu cheguei, como assim? Aí eu assisti o quinto gol e o sexto no segundo tempo. Quer dizer, assisti, não. Vi os gols porque eu tava vendo o Cruzeiro e São Paulo, né? Que é o que eu tava passando aqui na TV, né? Você reparou que o Torinho usou duas técnicas diferentes na mesma história, né, Pé? Como assim? Eu até chego a questionar se é mais uma das fanfics desse grande autor. Porque ele estava cagando e batendo punheta ao mesmo tempo, que ele batia punheta e assistiu o jogo do Bahia. Ou seja, ele usava as duas técnicas secretas dele pra punheta. É porque é tipo uma escopeta e faz um cacá e dá um barrão. Um plá. E descarrega, entendeu? É um cacá. Enfim, o Edson do Bahia, que esse tem um nome mais normal, ele fez aos 26 do segundo tempo e o Bahia... Esse Edson era do Palmeiras. Ah, é o Edson do Palmeiras. Não sei quem é. O Regis também, pô. É, o Regis. O Regis é bom, né, Torinho? Regis tá jogando muito, cara. Bahia que lidera o Brasileiro e a Copa do Nordeste na final contra o Esporte, o Bahia foi roubado. Empatou por 1x1 agora na quarta-feira. Foi, eu vi o VT hoje, cara. Eu não consegui ver o jogo ontem, porque quem é que ia conseguir ver futebol ontem com o que aconteceu no Brasil, né? Mas eu tô falando que... Flamengo, Torinho? Também. Mas eu tô falando que nem o cara do... Aquele cara lá do choque de cultura, velho, que é todo prolixo, porra. Sei lá, isso aí. Aí, então... Soletri, prolixo. P-R-O-L-I-X-O. É? É isso? Não sei. Mas... Prolixo. Cara, eu assisti o VT hoje, né, cara, e tipo, o Bahia teve um gol mal anulado. Nossa, foi ridículo, Torinho. Ridículo esse gol mal anulado, cara. Puta que pariu. Se fosse pra anular aquele gol ali, anulasse também o de branco na Copa de 94, que o Romário saiu do meio da bola, foi praticamente aquilo ali. E teve... O Romário não tava impedido, né, mas tudo bem. Não, é. Mas o jogador tava impedido, mas ele não participou do lance. Ele não participou de nada. Ele tava meio metro da bola, cara. Ele nem estica o pé pra bater na bola. Ele fica parado, mano. É ridículo, assim. O Bandeira ali cagou e fudeu o Bahia pra mim. Você atrapalhou o coleiro. Eu não cheguei a ver o lance que resultou no escanteio do esporte, né, só mostrou logo o escanteio sendo batido. Lendo os comentários no Twitter, né, disse que o escanteio do esporte foi mal marcado. É, eu não vi isso aí, não. O que eu vi foi o pênalti que não deram também, que eu achei também que foi pênalti, cara. O Magrão saiu no pé do Alione. Puta que pariu, velho. E por sinal, o Magrão fez uma defesa desgraçada. Pois é, o Magrão joga demais, cara. O Magrão fez uma coisa boa na vida que sofreu o gol mil do Romário. De resto, ele joga muito, cara. É, não, o Magrão ali, naquela bola ali, matava o esporte, velho. Pra mim, um resultado justo seria pelo menos 3x1 pro Bahia. Pelo menos. Não, o Bahia jogou muito bem. Principalmente, no primeiro tempo, o esporte jogou melhor, mas no segundo tempo só deu o Bahia, cara. Mas deu caneta, deu show o Bahia. Eu vou admitir, Toninho. Eu torci, assim que eu torci pro Leicester, no inglês, tô torcendo pro Bahia. O time pequeno tem que ganhar a Copa do Nordeste. Eu acho que tem que rolar. E uma coisa, velho, o Bahia ontem jogou com sete desfalques, velho. Jogou sem o Regis, por sinal, porque no jogo contra o Vitória, que o Bahia ganhou de 2x0, o Regis já tinha um cartão amarelo, foi comemorar junto com a torcida, que ia invadir lá o Alambrado pra abraçar os torcedores, tomou outro cartão e foi expulso, né? Então ele tá de volta na final, o Regis. Porque o Regis, de volta a repetir, tá jogando pra caralho, velho. Já já ele vai pro time grande, Toninho? Ele veio, né? Ah, vai tomar no seu cu. Eu sou a Vitória. Vai tomar no seu cu. Eu sou a Vitória. Esse é o Toninho reverso, gente. Eu sou a Vitória. Eu sou a Vitória. Bom, enfim, vamos falar aqui um pouquinho. Rapidinho pra fechar esse bloco de Flamengo, 1x1 o Atlético Mineiro. Diziam que eram dois dos melhores elencos do Brasileirão, que eu continuo achando que são dois dos melhores mesmo. Matheus Sávio e Elias fizeram uns gols. E aí vale a discussão. Vamos falar mais do Flamengo daqui a pouco, mas eu acho que tá um resultado justo, tá? São dois times grandes, fortes, que vem forte no Brasileirão aí, o Atlético e o Flamengo. No Maracanã, eu acho que foi um resultado melhor pro Atlético do que pro Flamengo por estar fora de casa, mas foi um jogo justo, assim. Se for lá pra frente, pra os dois, foi um resultado bom pro Atlético, pô. Exato. É, exato. Mas, né, cara, eu acho que é um embate entre dois dos gigantes desse brasileiro aí. E volta a pergunta aí, Atlético ou Cruzeiro, quem tá melhor, na opinião de vocês, pra esse ano, Torinho? Ah, o Atlético, cara. O Atlético é o atual campeão mineiro. Eu gosto do time do Cruzeiro. Eu vou dizer que eu acho que o Atlético no papel é melhor, mas que no desenvolver do campeonato, o Cruzeiro vai ser melhor que o Atlético, hein? Eu tenho essa questão. Eu acho, cara, que o time do Cruzeiro com o Mano, pra mim, ele encaixa muito, cara. Ó, do meio pra frente do Cruzeiro, Torinho, ó. Ah, mas pera aí, o ataque... Tiago Neves, Arrascaíta. O Abilevão, Abilevão, Sobis. O ataque do Atlético só tem Fred e Robinho, velho. Não, e o meio do Atlético também é muito bom. O Cassares joga muito. Um ataque geriátrico aí, Torinho, qual você? Não, mas, ó, o Cassares joga muito, o Elias joga demais. Eu gosto muito do Atlético também. É, time bom. E gosto muito do Fred e do Robinho no ataque. Eu acho que eles pro Brasil são bons demais, assim. A gente falou isso pro ano passado também. E eu acho que o Atlético... Pra vocês dois machucar aí, ó. Meu medo é esse, exato. Eu acho que o Cruzeiro tem mais longevidade do que o Atlético. E tem Dedé. Dedé Kenbauer, de volta. Eu gosto muito do Dedé. Um dos maiores brasileiros do Brasil. De todos os tempos, é. O maior brasileiro. Ele tava o quê? Uns quatro anos sem jogar, né? Puta que pariu. Nunca mais te ouvi falar de Dedé. De dois anos ficou, meu irmão. Puta merda, velho. Quase ele foi pro Bahia, porque... Tá pior. Olha, se o Dedé tivesse bem em 2014, tá? Blacken Bauer no lugar de Davi Luiz não tinha 7x1, ok? Ok. Tá pior do quê? Eu quero trabalhar e o NSS não deixa. É. Ah, você quer trabalhar. Baiano quer... Não vou nem entrar nessa polêmica. Olha aí, vamos falar do... Por último aqui, rapidinho. Pepe, falar do seu Curitia, que em Patoca já pegou isso por 1x1 em casa. Péssimo resultado, gols de Jô e Wellington Paulista. Tropeço, hein? Tinha que ganhar, né? Tinha que ganhar, pô. O time meio misto do Chapecoense, pelo que eu vi ali, ou foi o titular? Acho que foi o titular, pô. O Chapecoense não tem time titular, né? Vamos ser honestos. Não. Porra, tinha que ganhar, porque... Eu tava meio cansado também, jogou aquele jogo lá no Chile. É, isso é verdade. Mas o Corinthians... Já jogou no sábado. O Corinthians, o time... Verde, não sei quantos mata-mata também. Sabe o que eu tô achando que o Corinthians vai ser esse ano, Pé? O Corinthians aí... No brasileiro, o Corinthians vai ser aquele cara que vai no bailinho e fica tímido, com a mãozinha no bolso. Mas na hora que você menos vê, ele tá pegando alguém. O Corinthians vai ser esse cara. Eu acho que o Corinthians... Vai tirar os pontos importantes. É, vai tirar os pontos importantes e vai acabar pegando ali uma liberta, disputando uma liberta. Não, é. O Corinthians... O Corinthians vai pegar libertadores fácil, velho. Acho que é um time que vai ficar entre... São seis vagas. É um time bom, cara. Eu não dava nada, hein, pra ele Corinthians. Já ganhou o Paulista, tá no luto. Pra quem achava que eu podia ganhar nada, tá bom. Pois é, concordo. Mas o Carilli deu certo, cara. É, eu também acho. O Carilli deu certo. O time do Corinthians toma pouco gol, vai ganhar de um a zero aqui e ali, empatar fora de casa. Se ganhar uma... Pegar uma vaga aí da Libertadores, tá ótimo. Tá ótimo. Bom, vou falar um pouquinho aqui no segundo bloco desse programa, falar um pouquinho antes de falarmos de libertatórias, como entramos aqui na vibe do futebol internacional e das copas e tal. Eu quero só deixar um adendo aqui, que... É... Fala um pouquinho do espanhol, Pepe. Que o Cris... Mais dois. Meteu mais dois, meteu treze gols nos últimos oito jogos. Tá boa a média do Cristiano, né, nesse finalzinho de temporada honesto, né? Ele vai terminar com, no mínimo, treze gols em dez jogos no final da temporada, então tá ótimo. Dois dele, um do Benzema com um passe do Marcelo, que até um cone faria aquele gol. E um do cross também, o Real Madrid bateu o Celta por quatro a um naquele jogo a mais que o Real tinha. Agora sim, o Real Madrid com o mesmo número de jogos que o Barcelona. De volta à liderança com três pontos a mais. depende só de um ponto pra classificar, pra classificar não, pra ser campeão espanhol agora no domingo, pega o Málaga fora de casa. Já foi, né? Calma aí, o Barça pega o Eibar em casa. O Barça deve ganhar, certo? Ah, mas o Real Madrid acho que o Barça não... Pô, mas o Real Madrid, só empatar, Tori. Só empatar, Barça, né? É aqui assim, o Barça deve ganhar e o Real pega o Málaga, que é o time que ganhou do Barça em casa. Então, o Málaga, ele vem de uma sequência boa no espanhol, ele não tá ruim. Mas eu acho... Pô, mas o Barça não tá querendo enfiar o trabuco no rabo dele, você acha que vai... Não, não perde, cara. O Real Madrid precisando só empatar pra ser campeão... É, eu também acho, também acho, também acho, também acho. Pelo menos o empate o Real segura e vai jogar com o time inteiro. E assim, gente, se não conseguir ganhar do Málaga fora de casa, nem vai jogar contra o Juventus, né? Essa é a realidade. É. Se não conseguir, pelo menos, empatar com o Málaga lá... Porra, com o time titular, com o Cristiano poupado, com todo mundo poupado, todo mundo tranquilo... É, gente. É, eu acho que vai dar real no espanhol, e aí eu acho que o caminho pra bola de ouro do Cristiano fica livre, hein, Pepe? Também acho que já foi. Mesmo? Eu acho que depende mais do espanhol do que da Champions, porque se ganhar o espanhol, o Messi já não ganha, e o grande concorrente dele esse ano é o Messi mesmo. É, mesma coisa de sempre. Pois é, mas eu acho que é o último ano, hein? Já vou adiantando que ano que vem já suspeito que será menino Neymar. Por causa da Copa do Mundo, teremos Neymar... Será? Vamos ver. Caralho, velho, tem que passar rápido, né, velho? Já é a Copa do Mundo ano que vem de novo. Pois é. É, já essa filha aí tá com um cara aí no seu sofá aí, ô Toninho, quero ver sua cara. Com aquele bigodinho ralo, aquele cara com aquele boné pra trás, bermuda do chorão, falando... Camiseta do Vitória. Ô tio, ô tio, ô tio, pega uma cerveja lá pra mim na geladeira, tio. Cara, porra, você... Toma com a camiseta do Vitória no seu sofá. Ô, painho, painho, tá mole? Se tiver camisa do Vitória em minha casa, não entra não. Ele pode entrar sem camisa, mas não entra com camisa do Vitória em minha casa não. Ah, você quer que o... Ainda vai te chamar de painho ainda. Você quer que o namorado da sua filha entre sem camisa na sua casa, Toninho, é isso? Pode entrar, rapaz, eu sou desconstruidão. Ah, ah, esse aqui é até o pau dele, né, Toninho? Chega aí, meu filho, vamos bater umazinha na uma vez. Vamos ver que coisa mais rápida, filho. Vamos lá. É, vamos voltar a falar de assunto, né? Enfim, vamos agora falar de Libertadores. Vamos falar sobre Atlético Mineiro 4, Godoy Cruz 1. O Galó praticamente se classifica como primeiro lugar geral da Libertadores. Palmeiras tem que tirar nove gols de saldo, vai ser um pouquinho... Também nesse grupo aí, se o Galó não ganhar, se fosse primeiro desse grupo aí, pelo amor de Deus, né? Pois é, ganhou do Souza Cruz aí de 4x1, com gols de Fred, Elias e dois de Cazares. E o gol do Souza Cruz foi de cigarro. Na verdade foi do garro, mas valeu piadinho. Valeu piadinha. Atlético Mineiro com esse baita time focando na Libertadores, muito bom resultado. E, cara, Galó esse ano, será que vem o primeiro bi no Brasileiro ou na Libertadores, Pepe? Não. Gostei da sua opinião sincera. Vamos perguntar aqui, então vamos passar para o próximo. Mas o Atlético sempre está com um time bom, mas não é aquele time que você fala. Esse aí vai ser campeão de novo. Está faltando o Ronaldinho. Se contrata o Ronaldinho, aí eu começo a acreditar. Pepe Bombonzinho acabou de abrir um sonho de valsa, inclusive, aí no meio da conversão. Abrir mesmo. Vamos falar aqui de Santos e The Strongest. Santos se classificou aí, heroicamente, na Libertadores, com um empate fora de casa lá na altitude por 1x1. Graças à vitória fora de casa do Santa Fé contra o Sporting Cristal. O gol do The Strongest foi de quem? Chumaceiro? Chumaceiro. E o gol do... O cara é bom, mano. Ele sempre faz as boas libertadas. O Chumaceiro, ele é abusado, Pepe. Inclusive, ele estava na polêmica do jogo. O gol do Santos foi de Vitor Bueno. O time do Torival estava com um a menos. Por que o Vasco não pega um cara desse? Quem é, Vitor? Cara, eu não sei por que o Vasco não pega um cara desse, não. Chumaceiro não jogava no Vasco? Porra, o Manga. O Vasco contratou o Manga. Por que não contrataria o Chumaceiro, né? E deve ser barato, que ninguém quer. Ele já é meio velho, acho. O Santos, o time do Torival, estava com um a menos. Desde os 22 do primeiro tempo, o Bruno Henrique foi expulso. Ele pediu... Tomou o cartão amarelo por reclamação no pênalti não marcado, sofrido por Hernandes. Fala que foi meio roubado, né? Foi meio roubado. O Ricardo Oliveira, ele passou mal. Acho que ele teve uma leve cagorréia, igual o do Torinho. Ele devia estar batendo o punhete, cagando, e teve um problema. E aí, ele não jogou. Quem jogou foi o Hernandes. E sofreu um pênalti que o juiz não deu. O Bruno Henrique sofreu o cartão amarelo. E aí, deu uma solada no Chumaceiro e tomou o cartão vermelho. Santos foi buscar o empate fora de casa. Um baita no resultado, diga-se de passagem. E é um dos três invictos da Libertadores. Pois é, tá invicto ainda, apesar de não ter muito ponto. Acho que o Santos tem três empates e duas vitórias, né? Santos, River e o Barcelona, que enfrentou o Vascão. Ah, Guayaquil. É. Que venceu o Bota. Vamos falar, então, aí. Santos classificado, parabéns, Santos. Valeu, Eduardo. E que bom que você não grava. Continue sem gravar. Você falou em Botafogo agora. Alguém lá no grupo lá do Pelado. Eu nunca gravo o nome desse povo. Estrela. Estrela. Eu não gravo o nome de ninguém, velho. Estrela. Sim. Eu sou a vitória. Ah, vai tomar do seu cu, velho. Puta que pariu. Vai jogar essa merda. Pior que parece que ele fala mesmo. Jogaram uma foto lá de um jogador do Botafogo com um filho novo, né? Aí lá na maternidade, estilo pep e tal. Não sei o que. Ah, meu filhinho, não sei o que. Ah, o cara comentou aí de lá. Primeiro cruzamento, você acerta. Gostei. Gostei. Cruzou legal, né, Toninho? Merece o selo Piada Maurício Ricardo, hein? Nossa, essa eu nunca tinha ouvido ainda. Essa é meio nova. Gostei. Guardei ela pro Luís, mas eu não aguentei. Vamos, vamos. O Xande gosta. É, o Xande gosta muito. É, o Xande gosta muito. É, o Xande, cara. Enfim, gostei. As piadas, ela é muito boa. Gostei. É, Piada Maurício Ricardo. Eu quero fazer uma piadinha. O Luís, então, vou dar na cara dele quando a gente vai gravar. Enfim, Lanús 1, Chapecoense 2. Wellington Paulista abriu o placar. José Sand empata aos 34 do segundo tempo. E aí o Luís Otávio marcou de cabeça nos minutos finais, aos 43 do segundo tempo. Mas tem um porém, né, Pepe? Oi. Luís Otávio, o da Chapecoense, tava suspenso. Foi escalado indevidamente pelo Luís, né? Puta, eu li isso aí. E aí a Chapecoense tem até segunda pra apresentar defesa. Agora a Chapecoense, supostamente, só depende dela pra se classificar pra Libertadores. Mas, cara, eu acho que vai rodar, viu? Porque a Comembol tinha notificado... Eita, mas que amadorismo também, caralho. Cara, a Comembol tinha notificado a Chapecoense e a CBF que o cara tava suspenso. E os caras escalaram mesmo assim. Eu não sei como, no futebol, em 2017, ainda deixam isso acontecer. Por que que o juiz não bate uma lista de jogadores ali e fala... Na pelada do clube, cara. Você tá na súmula, você sabe que o cara não pode jogar. Sabe por que antes de entrar no jogo ele tem que assinar? Ele tem que assinar a súmula. Você vai assinar e tá lá um risco vermelho no seu nome. Você não pode jogar. E você não joga. Porra, porra. Muito triste. Muito triste, realmente muito triste. Chapecoense, torço pra que você consiga se defender, apesar de eu achar que não vai rolar. E que não cola uma desculpa nesse momento. E que a Chapecoense já está eliminada da Libertadores. Só se rolar uma dozinha lá, né? Não sei. Acho que não, não tem como. Não tem como, muito difícil. Na segunda-feira, a Chapecoense tem que se defender. Vamos torcer. Eu tô torcendo pela Chape, porque time brasileiro igual a Chapecoense na Libertadores é legal. É o lester brasileiro. É verdade. Não sei se vai dar, vamos ver. E a Chape tava meio morta, né? Vamos falar dos jogos que importam da Libertadores que nós estamos enrolando aqui, Pepe? Bora. Agora se abriu outro sonho de valsa, vamos falar de Universidade Católica 2, Atlético Paranaense 3. Que jogo delicioso, hein? Quem fez o gol da vitória? O gol do... Peraí, os gols do Universidade Católica foram de Noá, igual o filme Noá, igual o Logan Noá, e Santiago Silva El Tanque, que tá fazendo gol pra caralho em Libertadores como sempre. E é ruim. E é ruim, mas vai gol em Libertadores esse filho da puta. Cara, Carlos Alberto no Atlético Paranaense, pensei que esse bicho já tinha... Para de dar spoiler, Torino. Que porra, Torinho. Porra, tem que mandar matar um cara desse, igual o cara lá do Aécio lá. Douglas Coutinho... Quando a filha nasce, o pai devia morrer, viu? Puta que pariu. Douglas Coutinho, Eduardo da Silva e Carlos Alberto fizeram os gols do Atlético Paranaense. Casalbé calando a boca de todos. E mostrando que o Mourinho tem razão quando ele elogia o Casalbé. Caralho, e quando ele jogou no banheiro no chinelinho, filha da puta, velho. Jogador decisivo, Casalbé. Faz gol de final de Champions, classifica o time na bacia das almas. Pois é, o Atlético Paranaense que no finzinho do jogo virou sobre o Universidade Católica e conseguiu aí classificar finalmente pra... Sério, agora sério, o Casalbéco tava onde antes, velho? Olha quem ele tava, velho. O Casalbéco tava no Figueirense. Tava no Figueirense. Figueirense. Enquanto acontecia esse jogo maravilhoso do Atlético Paranaense com o Universidade Católica, que foi emocionante pra caralho, inclusive, e estava rolando uma peladinha lá na Argentina chamada São Lourenço e Flamengo. Cara, como que pode, né, velho? Em que o Rubro Negro saiu com um cheirinho de altos nada da Libertadores. Você viu que o locutor lá do estádio do Palmeiras falou, olha o cheirinho. O Rodinei... Rodinei, não, desculpa. O Rodinei, lateral do Flamengo, abriu o placar com um chute de fardário bom bonito, inclusive. E o Luiz Roberto, que já estava no auge da sua curirica por causa do Flamengo, começou a gritar lá, Rodinei! Sabe de quem? É, 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 um idiota. Os caras não tão nem disfarçando mais, cara. Não, o Luiz Roberto já assumiu de vez. E o Angeleri empatou no finzinho do segundo tempo, na verdade, na metade do segundo tempo. E o Beluti fez no apagar das luzes. Cheirinho Marcos, hein? Cheirinho de Emelec. De novo o Flamengo. Beluti fez o gol do San Lorenzo de virada, que venceu o Flamengo e se classificou. E aí, rola... O que a Feisa lá imitando o Bob Esponja e o Pato Dono, que o Beluti gosta de imitar esses caras. É verdade, é verdade. E vou te dizer também, ô Pepe, que o Flamengo jogou sujo, jogou sujo, como a gente diria aqui. O que o Hever fez lá, ouvido? O Bland, o Nicolas Bland, o rapaz que tem o nome quase Gland. De novo o Bland? O Bland, exato. Ele acusou o zagueiro Hever de tentar combinar um resultado favorável. O Hever chegou pra ele e falou assim, ó, psiu, Gland, Bland, ou cabeça de palco. O empate entra nas duas. Nós estamos classificando com empate, deixa quieto, tira o pé, cara. Aí o Bland não acreditou que ele já tinha ouvido antes que tava ganhando no Atlético. Falou, caralho, precisamos ganhar essa porra. Acusação é ocorrendo e gol do San Lorenzo e o Hever tomou no cu. O Hever negou essas acusações. Ah, lógico, né? Mas eu duvido muito que seja mentira, porque eu, no lugar do Hever, faria a mesma coisa. Eu acho que ele tem que rever os seus conceitos, viu, Victor? Eu quero a vida. Pera aí, velho, pra você ver. Aí, porra. Você tinha que ter deixado o tanananã também, né, Victor? Vamos lá. Agora eu vou perguntar pra vocês duas coisas. Primeiro, o Guerreiro, quando ele vai começar a decidir jogo no Flamengo? Porque Carioca não conta, né? Carioca não conta. Todo mundo tava lambendo o saco do Guerreiro, né? Porque voltou, já é o melhor artilheiro do Brasil. Mas o Guerreiro nunca foi te fazer muito gol no Corinthians mesmo. Se você for ver, vê quantos gols ele fez. O Guerreiro... Eu não falo nem do jogo de ontem, velho. Eu acho que o mais ridículo foi essas montagens que a torcedora do Flamengo tava fazendo. Não, o vídeo do Flamengo no Mundial com o Real Madrid. E o vídeo, é, no Mundial com o Barcelona. É, não, com o Real Madrid. Essas coisas dão uma zica, Torinho. É igual aquela propaganda do Flamengo, dos caras encenando o bíblio mundial. Vai Moreno, faz Moreno. Faz Moreno. Gol. É gol. Essas merdas dão uma zica e o povo usou a tanto dele. Vai depois, né? Eu gosto que o Flamengo... Ah, o Flamengo, acho que os torcedores do Flamengo, eles têm uma megalomania muito grande. É um negócio... É além do absurdo. É um negócio sensacional. Eu gosto dessa arrogância. Mas é aquele negócio. O Flamengo, ele é um time inteiro, que ele é o Lucas Lima num time. Ele é um time que zoa na hora errada. É. Ele não consegue zoar na hora certa. Porque o Flamengo tá Lucas Limando há muito tempo, cara. Toda hora de fazer uma coisa da hora, o Flamengo faz bosta, cara. É impressionante, mano. E não, o pior que é verdade, tipo, esse campeonato do Carioca, o Flamengo passou o campeonato todo quietinho, velho. Tipo, falando que não valia muita coisa e tal, o Fluminense ganhou a Copa, a Taça Guanabara, o Vasco ganhou a Copa Rio. É, o campeonato é do Flamengo. E o campeonato é do Flamengo. Eles ficaram quietinho deles, velho. Eles ficaram quietinho deles e foram campeões. Aí agora quando começa a cantar de galo, né, estufar o peito e tal, não sei o que, aí toma no cu. Pois é, eu concordo. Acho que você tem toda a razão. Porque eu tinha razão quando eu falei isso antes. Então, você tem razão. O time do Flamengo é bom, cara. Eu acho que é uma... Assim, como o torcedor do Vasco, é maravilhoso que ele saia da Libertadores. Mas é um time forte saindo da Libertadores, que é um time brasileiro forte. Mas você imagina o desespero da Globo, cara? Porra, pois é, né? Porque a audiência, querendo ou não, dá audiência, porra, né? Não, sem Corinthians e sem Flamengo na Libertadores. Nossa, deve bater um desespero. É, pô, o Globo vai ter que passar jogo do Grêmio e do Atlético Paranaense. O Globo vai ter que passar delação premiada todo dia. Vai ter que ter uma delação por dia. O Jornal Nacional tá assim faz quatro meses. Tem que contratar o cara do Joesley pra fazer um programa, pô. Bota o Joesley e faz um programa do Joesley. Com o sextento e tudo. Ficou o programa do Joesley. Joesley. Enfim, vale dizer sobre o Flamengo, além de ter sido... Foi um vexame? Não foi, porque era supostamente o grupo da morte, certo? Não, foi vexame sim, Vitor. Como não, porra? Não sei, Vitor. Tanto que gastou, Vitor. É, nesse ponto de vista tem razão. Nesse ponto de vista tem razão. O Flamengo também é muito mais time que o Atlético Paranaense, né, velho? Pelo amor de Deus. Mas pra mim, já ganhou da torcida e da mídia em cima do Flamengo, que é o pior, que é o que transforma isso num vexame gigante. Sim, claro. Porque se não tivesse o Já Ganhou, esse negócio do tipo, ah, o Flamengo, que timaço, que maravilhoso, que não sei o quê, exaltando, ah, o Zé Ricardo arrumou o time do Flamengo. Mano, o Zé Ricardo não fez nada ainda, ele só ganhou o Carioca. Calma, tem que ter calma. É que ganha o Carioca, né? Não é nada, cara. O time que tem ali... É obrigação, cara. Pois é. E era obrigação ganhar uma das duas taças também, que não ganhou. Também. É, o Flamengo que conseguiu essa tão querida classificação pra Sul-Americana, está lá nas eliminatórias agora, conseguiu essa vaga. É igual ir pra Liga Europa, né, Pepe? É triste o time. Nossa. É muito triste essa sensação. O Flamengo... A gente não conseguiu nem disputar o Alempions, né, Torinho? Pra ir pra Sul-Americano. O Flamengo foi direto, ó. É, mas o Flamengo ainda vai disputar a Copa do Brasil também, né? É. Vai. Tem chance, viu, de ser campeão da Copa do Brasil, Flamengo. Tem. Enfim, falando em Copa do Brasil, bom que você puxou isso rapidinho pra gente comentar aqui, o Palmeiras ganhou o Internacional por 1x0 com gol contra do Léo Ortiz Internacional, mostrando que esse ano vai ser difícil. Ah, mas esse ano aí é subir, né? É, mas não sei se sobe bem ou se sobe igual o Vasco, viu? Acho que sobe. Sobe, sobe sim. Essa Série B tá muito fraca esse ano, cara. É verdade. Sem o Vasco. Sem Bahia, sem o Vasco. É. Ano que vem volta, Torinho. A gente tá lá de novo. É. Ó, e tivemos também, tivemos também, Grêmio 3-1 Fluminense. Queria falar do Curitiba, agora que eu mandei esse tivermos aí, gostaria de falar do Curitiba, mas vamos falar de Grêmio 3-1 Fluminense. Lucas Barrios meteu dois gols, Arthur fez o terceiro do Grêmio e Renato Chaves fez pro Fluminense. Foi virada do Grêmio numa noite de estrela de Barrios que eu confessei pro Pepe aqui, que eu sempre confundo ele com o Barcos, quando eu leio o nome dele. Eu leio o Barrios e lembro, Pirata. Ah, não é o Pirata. Onde é que ele tá, hein? Ah, deve tá no navio. Tá, é na Zarabia, acho, Torinho. Eu não sei onde o Barcos tá, mas enfim, legal pro Grêmio. Bom pro Grêmio. Do Palmeiras mesmo, que são times que, talvez o Cruzeiro, talvez sejam os quatro grandes aí pra mim, candidatos pra mim do Brasileiro, assim. Grêmio é bom também. Mas eu acho que tem um segundo escalão de times aí que tá bem grudado neles, que é Grêmio, Fluminense, o próprio Corinthians. Tu viu a notícia do moleque lá do Rio Grande do Sul, que a família dele é toda torcedora do Grêmio e o menino é torcedor do Bahia, sem nunca ter pesado... Isso não é notícia pra ninguém, Torinho. O moleque torce pro Bahia, isso é notícia. Ele quando tinha transidade... Isso devia ser tristeza. Pois é. Quando tinha três anos de idade, ele pegou o álbum de figurinhas lá do irmão, sei lá, coisa dessas assim, aí viu o Bahia, se apaixonou pelo Bahia, ele é Bahia desde pequeno. Tanto que o Bahia soube da história e pagou a passagem pro menino sair. Ele nunca tinha saído nem do Rio Grande do Sul, velho. Aí vai assistir a final do Nordestão semana que vem lá. Pô, o Vasco podia fazer isso comigo, pô. Eu também sou geral da Aquara, eu vi o álbum lá, eu vi o Romário. Pô, a mesma história, pô. Vai tomar no... Ai, cara. Ó, e só pra falar que o Barcos voltou pra LDU, viu? Ah, tá. Jornalista é outra coisa, né? Total. Fatos apurados. Muito obrigado, cara. Vai, 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 vai. Vai, galheira. Chegamos aqui pra mais um Bolão Campeão. Tentação, sedução com o Temer gravado. Ah, tem que... Tem que manter isso aí, viu? Quem cai primeiro, o Testosta, ele ou o Rogério Ceni? Ah, o meu... Eu quero... Fora aquele e fica, Rogério. Essas são as minhas campanhas. Vamos falar do Bolão da semana passada, onde Bernadette fez três pontos, Doug fez dois pontos junto com o Brão Barbosa. Mau fez um ponto junto com o Caíto Manier e Vitor fez zero pontos. Foi um pouco mal. Fui um pouco ousado tentando chutar o 6x0 do Vasco contra o Palmeiras. Achei que ia rolar. Infelizmente, não aconteceu. Mas tamo aí. Gostei da Bernadette brilhando mais uma vez. Família Clerice aí, Família Rodriga... Mandando bem. Bem representado. Enquanto o Pepe tá em último no bolão, ela tá bem. Mas vou recuperar. O ranking atual tem Vitor em primeiro com 27, Doug em segundo com 18, Família Rodrigo em terceira com 15, Torinho em quarto com 12, Xande em quinto com 3, Luiz em sexto com 2, Mau e Pepe empatados em sétimo com 1. 1! Um pouquinho! Puta que pariu. E no ranking de visitantes, o Peide tá em primeiro com 8, o Zé tá em segundo com 7, Nicolás Queiroz em terceiro com 5, Pedro Duarte e Cafeína empatados em quarto com 4, Brão Barbosa e Doug Bezerra empatados em sexto com 2, Caíton Meunier e Zerbeto empatados em oitavo com 1. Os jogos dessa semana vamos falar de Brasileirão. O primeiro jogo é Santos. Ah, peraí, peraí. Esqueci de fazer uma coisa importante, Pepe. Faça. Cocô. Vai, brincadeira! Eu quero falhar aqui. Quem vai jogar hoje pela família Rodriga? Ah, sim. Oi, texto, Chirito. Sou eu, a bebezinha de novo. Você sou Chirito não, pô. Para conhecer apelido. Vamos falar os jogos dessa semana. O primeiro jogo é Santos e Curitiba. Sábado, dia 20 de maio, na Vila Belmiro, às 4 da tarde. Vai, Vitor. É, Curitiba estreou ganhando de 4 a 1 do Atlético-NN, então lá na Vila vai ganhar de 4 a 1 do Santos. Curitiba, todos os gols de Curitiba, Curitiba, Curitibi, Curitibó. Vai, Torinho. Ah, Santos, 3 a 1. Vai, Pepe. Sábado, o Santos está cansado ainda, Torinho, vai ser 1 a 1. Porque eles vão para o bingo na sexta, os torcedores também vão. Isso. Vai, Bernadette. 1 a 1, gols de Alexandre, Ricardo, Oliveira, pastor que vai converter Jesus em gols. Ah, bela conversão. O segundo jogo é Vasco e Bahia no domingo, 21 de maio, em São Januário, às 11 da manhã. Vai, Vitor. Ah. Jogo apertado, Torinho. Eu sei, sei. Diga lá. Jogo difícil. Posso dizer o resultado por você? Não, calma. Eu posso ver se você adivinha o resultado. Mas espera aí, primeiro eu quero dizer o que vai ser o jogo. Jogo apertado, o Vasco tentando se encontrar o Bahia em cima, o Vasco apertado e de repente, Torinho, meu placar. É 6 a 0 para o Vasco isso? É 6 a 0, Vasco. É, todos os gols de Jomar vai ser redimido. Ai, ai. Eu acho que tem tudo para ganhar a vinheta de 2017, hein? Vai ter, Vitor. Vai ser um jogo bem bosta, galera. 0 a 0. Vai, Toro. O jogo 11 horas da manhã com o Bahia com o time misto. Provavelmente, né? O Guto Ferreira falou que deve botar o time misto. Então eu acho que vai ser 2 a 1 Bahia com dois pênaltis de Jomar. Mais uma vez. Eu quero ver realmente o dia que o Vitor vai acertar esse 6 a 0 que o Vasco vai dar no time aí. Olha lá, o Cruzeiro estava atrás do Poco Pica. O Intra quer trocar o Valdívia pelo Erazo. Nossa. Ai, ai. Vai para o Erazete. 1 a 1. Gols de Gilberto e Edgar Júnior. O nome mais feio do Brasileirão. É um nome bem feio. O terceiro jogo é Atlético Mineiro e Fluminense domingo, dia 21 de maio no Independência ao Queijo. Às 4 da tarde. Vai, Toro. 3 a 1, Atlético Mineiro. Vai, Pepe. 2 a 1, Galol. Fluminense está bom também, cara. Está um time ali, né? Vai, Bernadette. 1 a 1. Gols de Frit... Ela ficou retardada. Fala de novo, Bernadette. 1 a 1. Gols de Frit para o Atlético e Fred para o Flusão. Ídolo é ídolo. Ah, vai fazer os dois. O Fred é matador. Vai, Vitor. É... 4 a 1, Atlético Mineiro. Gols de Robinho, Caçares, Fred e... Meu pau para o Atlético Mineiro. A louca. Para o Fluminense. Vai ser gol dele, Renato Gaúcho. O quarto jogo é entre São Paulo e Havaí na segunda-feira, 22 de maio, no Morumbi, às 8 da noite. Vai, Vitor. 6 a 0, Havaí. Todos gols de Guga, de raqueta, da bola do Guga. do Guga. Não consegue, né? Não consegue, né, Rogério? Vai ser aonde? Vai ser em São Paulo. Ah, vai ganhar 2 a 0. Vai, Bernadette. 1 a 1. Gols de Guga e Moisés. Moisés. Vai, Toru. 1 a 0, São Paulo. É isso aí, então, gente. Chegamos ao fim do bolão de hoje. Que belo bolão. Que belo. Então, o que será que vão acertar? Duvidos. Um beijo. Um beijo. E até a semana que vem. Tchau! Chegamos aqui, meus queridos ouvintes. Aquele momento maravilhoso. O cara só agora, ouvintes. É hora das cartinhas. Sim, as cartinhas bonitinhas da batatinha. É hora de falarmos com vocês sobre alguns recadinhos aqui que temos que passar no meio do programa, né? Vamos começar falando um pouquinho aqui das nossas redes sociais, falando sobre a página do Facebook que é facebook.com barra podcast peladananete. Tem também o Twitter que é arroba peladanet. Tem o grupo do Facebook que é barra groups barra peladananete. Instagram, arroba peladananete. Telegram, barra peladananete. E todos os links para o que eu falei aí estão no post. Ou seja, entra no grupo do Telegram aí que está sensacional. Entra tudo aí. Temos também a Liga do Cartola do Peladananete valendo uma caneca oficial do Peladananete para o campeão no final do ano. Então, temos aí a Liga do Cartola que está em barra peladananete também. Você entra clicando no link que também está no post. Vamos ler aqui as cartinhas do programa de hoje. Programa passado, programa de muito sucesso. Agradeço a todo mundo. Eu só ouvi coisas positivas sobre o programa passado com o Caíto Mania. Foi muito legal. A gente quer marcar mais vezes. Caíto foi muito gente boa com a gente. Muito legal. Mande também sua cartinha para podcast arroba peladananete.com.br e vamos aqui ler o feedback dos nossos ouvintes. Mandar um abração aqui para o Túlio Dantas que sonhou comigo cantando uma música sobre ele não ter pênis. Ele pergunta Deve se preocupar? Beijos. Túlio, depende. Se a música for mais ou menos assim, você até deveria se preocupar. Túlio, você não tem pênis Cadê o seu pênis Onde está o seu pau Abração também para o Hugo Muti que pergunta se eu acharia justo se o Marcelo ganhasse a bola de ouro porque jogou absurdo nessa temporada e foi mais regular do que todos os atacantes renomados nesse ano. Bom, Hugo Muti, eu não acho que o Marcelo mereça a bola de ouro nem o Daniel Alves, inclusive que também está sendo cotado por alguns jornais que eu acho um absurdo os dois ganharem a bola de ouro não por eles serem defensores nem nada disso mas porque eu acho que eles estão num bom momento agora principalmente no segundo semestre o Marcelo mais o Marcelo jogou bem a temporada inteira mas eles não foram tão decisivos assim e infelizmente o atacante costuma ser mais decisivo. Ele ainda pergunta se eu acho justo só atacantes vencer essa premiação Vale lembrar de 2006 onde o Carnavaro foi eleito o melhor do mundo que o 2006 por causa da Copa eu acho que foi um pouco apressada a discussão para o Carnavaro ser o melhor do mundo tem outros jogadores na Itália que talvez merecessem mais mas enfim o Carnavaro fez uma ótima temporada naquela época mesmo e mereceu ser o melhor do mundo e eu não acho que se aparecer um zagueiro tão destacado assim é que eu não vejo nessa Juventus uma figura que você possa dizer pô esse cara é um craque esse cara é a peça chave desse time como nós temos no Real Madrid no Barça enfim é difícil você ver uma figura centralizada como craque mesmo nesses times então eu não acho que tem muito a ver com ser defensor ou ser atacante tem mais a ver com ser uma figura decisiva abração também para o Rafael Almondes de 23 anos mantenópolis do Espírito Santo que dia desse ensino para a faculdade se deparou com uma cena inusitada e tirou uma foto para enviar para a gente o link está no post dessa foto é um puta negócio onde você pode adquirir seu próprio tourinho tá aí vende-se tourinhos na placa que ele tirou foto e você pode comprar o seu próprio tourinho que vai ficar na sua casa batendo punheta para jogo do Bahia e te interrompendo toda vez que você tentar falar alguma coisa boa abração Rafael muito obrigado pela oportunidade eu nunca gostaria de comprar um tourinho para deixar aqui em casa porque eu odeio que boa desgraça que eu tenho um tourinho em casa fica com Deus também cara para finalizar abração para o Maicon Ribeiro cruzeirense que tem uma dúvida com o goleiro Fábio do seu time que está voltando a jogar considerando que tanto ele quanto o Rafael que é o goleiro que tem jogado estão no mesmo nível o cruzeiro deveria ficar com o ídolo que é o Fábio que continua muito bem ou com o cara que está começando e dando conta do recado ele mesmo disse sobre parte da torcida odiar o Fábio mas disse que ele pessoalmente gosta do Fábio cara eu tenho uma opinião meio chata em relação a isso que é a seguinte o Fábio ele é um ótimo goleiro mas algumas temporadas aí ele vem se machucando muito ele vem ficando um pouco ausente eu acho que ninguém é insubstituível e o Rafael está aí mostrando que é um ótimo goleiro também eu acho que o que é bom para o cruzeiro é ter essa concorrência ter dois caras em alto nível porque se um deles falhar no próximo jogo o outro já pode tomar o lugar e fazer um teste com esse novo goleiro eu acho excelente cara eu acho que para o cruzeiro é ótimo o cruzeiro só tem a ganhar com tudo isso mas eu não me prenderia em relação ao status de ídolo não o Fábio ele não tem toda essa idolatria que a galera pensa eu acho que ele tem uma identificação maior com parte da torcida e com outra parte ele tem realmente um afastamento de ideias assim de nem todo mundo reconhece ele como ídolo e tirar ele do cargo de goleiro titular é muito fácil para o cruzeiro então cuidado Fábio com isso aí se você quer ter a sua cartinha lida aqui no programa que vem mande para podcast arroba peladananet.com.br passar alguns recados aqui falar de The Magic Box pau nosso alajão de canecas personalizadas onde vendemos a caneca do Peladananet está o link aí no post mais fácil para você comprar a caneca do Peladananet www.themagicbox.com.br ou diretamente pela imagenzinha que está no post é só você clicar aí direto para a atenção que compra a canequinha é muito legal queria também passar o recado aqui do nosso querido Padrim que é o sistema de financiamento coletivo financiamento coletivo baseado em metas e recompensas ele é um financiamento coletivo contínuo vale lembrar que você contribui esse mês e pode contribuir mês que vem e no outro mês também enfim você pode contribuir com a partir de um real que é o valor mínimo para ajudar o Peladananet a continuar caminhando para frente e produzindo conteúdo extra como o conteúdo que saiu essa semana o gameplay de FIFA 17 Pro Clubs asa coração é o gameplay de Pro Clubs onde a gente estava perdendo um jogo muito complicado eu, Pedro, Brulé e Xande tentamos reagir o link está aí no post muito legal esse gameplay e cara foi um jogo realmente emocionante eu achei bem legal a gente mudou inclusive a identidade visual do Peladananet vocês vão ver que mudou o logo mudou a abertura enfim ficou bem legal a espera de gameplay recomendo que você assista tá bem bacana mas voltando a falar do Padrim é um sistema de financiamento coletivo baseado em metas e recompensas eu te convido a entrar em www.padrim.com.br peladananet ou entrar pelo link que está aí no post também que é até mais fácil para você conhecer nossas metas nossas recompensas e nos ajudar com o que for possível dentro do seu orçamento tá certo então galera voltamos com o programa atual entre no Padrim entre na Magic Box conheçam nossos produtos e nossos financiamentos coletivos e contribuam com a gente de uma forma ou de outra para a gente poder continuar crescendo por aqui tá certo um beijo queijo e obrigado chegamos aqui meus queridos amigos para aquele momento maravilhoso cara só agora touro hora dos comentrouxas sim hora dos comentrouxinhas bonitinhas da batatinha pepe como é que é a regra dos comentrouxas o que são os comentrouxas explica aí para os ouvintes comentrouxas do grego comentrouxas que é quase francês não é mesmo é os comentrouxas são comentários que vocês fazem no site do Pelada no post do programa anterior se você não fizer sem comentrouxas a gente não lê aqui porque você é um trouxa isso o programa anterior que no caso é o 269 seja Serginho ou Rogerinho com participação de Caíto Manier lá do TV Quase que foi um programa do caralho eu não ouvi ainda preciso ouvir agradeço pelo empenho enfim foi muito legal mesmo estou muito orgulhoso de ter feito esse programa recebi muito elogio elogio de colegas podcasters que elogiaram o fato da gente ter convidado o cara e porra tem que elogiar o fato do cara aceitar vai lá no Twitter agradeça o Caíto por ter aceitado foi do caralho você está errado caralho a gente quer chamar ele com o craque Daniel aqui para outro programa a gente quer ver se grava presencial enfim é cara se o Daniel Furlan vem aí cara namorar eu bato coririca é foda demais eu quero muito gravar com os dois e está nos nossos planos não desistam disso quero agradecer de novo para o Caíto e quero deixar aqui uma vinheta que a gente também não toca há algum tempo em homenagem a este programa passado 269 não é a vinheta do Maurício Ricardo não é? não não é antes da gente partir para os comentros eu podia fazer uma trilogia de uma só só rapidinho só tacando a vinheta melhor programa da história ok agora sim em homenagem ao programa passado muito obrigado antes dos comentros as tourinhas só trilogia eu pensei nessa trilogia quando eu estava dirigindo ontem sabe pois é qual é o nome do ator que chegou numa grande capital americana e abençoou ela não sei Benzel Washington nossa senhora olha aí a vinheta a vinheta puta que pariu olha a tourinha eu pensei nisso ontem no carro não sei porquê pensa um pouco mais tourinho demais demais essa vai que você conhece a vinheta das trilogias pelo visto porque o Luiz vai tomar isso cada trilogia enfim como entrou hoje nós vamos ler aqui comentários do post do programa anterior porque vocês bateram no momento estamos com 116 comentários agradeço a todo mundo que comentou vamos começar aqui tourinho seu primeiro comentrote vamos ler 3 ah não 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 tourinho esquece já quase pulei teu favor canção dos comentrouxas ah sim foi o que eu pensei agora nossa vai tomar no cu tourinho faltou o u ainda tourinho é porque é trouxa com CH é com CH você errou tudo é isso aqui já sumia tá então vou fazer outra sepultura aqui trouxa comentrou hoje parabéns 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 por essa aula de batatismo eu nem lembrava puta que pariu agora que eu vou de novo por favor mais uma vez só vai parabéns se eu fosse você eu fazia o prazo de uma hora só com isso aí pra nem editar o que foi feito enfim parabéns pela aula de batata que você deu pra gente agora foi muito idiota foi contaminado aqui pelos trouxas aqui comentando vamos ler aí 3 comentrouxas cada um começa aí tourinho Michael Ribeiro comentou aqui no final Doug pediu pra mandar um abraço para o namorado não tem nada de errado nisso mas ele é gay mesmo ou é só zoíra lógico não sei já comemos já tourinho não mas se você comer ele é gay mas você não vai tirar o Doug do armário assim sem ele estar aqui pra se defender alguma coisa assim cara não existe mais isso de gay hétero todo mundo é tudo não é ele é o que ele quiser tourinho isso vai lá hoje eu acordei acordei gay amanhã eu acordei hoje eu acordei tá bom Pepe por favor se eu comei trouxa eu não sei nem o que aconteceu mas o Paulo Marcelo Rabaquim falou aqui velório do meu avô a Lady Pepe não perdoa o que aconteceu aí o Caíto Mayner contou uma história sobre ele no velório do avô dele que ele coloca a mão com um pouquinho de força na testa do avô e acaba deformando a cara do avô é uma história que ele já contou no falha de cobertura no falha de cobertura do Brasil Croácia que ele tá com só ele tá com cheiro de fanfic hein olha é uma bela história é uma bela história você tem que ouvir porque é uma bela história Pepe é uma história que eu quero muito que seja verdadeira não estrague porque é uma história bem honesta mas ele arrumou e vocês nem falaram que era mentira vocês são uns lambibola de convidados claro que são lambibola vamos lá vamos falar aqui do comentrocha desse maravilhoso John V. Jones o Vidani ele mandou o comentrocha aqui falando que tivemos um leve probleminha técnico que o Serginho ficou encarregado dos posts na madrugada e apertou sem querer o botão delete achando que era o botão delete que faria se deleitar com um programa maravilhoso acontece forte abraço tudo normal o que aconteceu foi o seguinte quero dar esse recado aqui pros ouvintes porque na manhã da sexta-feira sumiram todos os posts do Pelada na Net tivemos um problema técnico e quero agradecer publicamente ao Bruno Guter que me ajudou a colocar no ar na verdade ele me ajudou colocando no ar e eu só fiquei olhando e chorando pra ele então muito obrigado Bruno por ter voltado com o Pelada eu te amo Torinho mais um comentrocha por favor o Nathan que realmente aqui pela foto do avatar dele tem uma cara de batata agressiva mas é Nathan ou é Nathan? Nathan com e não é nem Nathan A N é Nathan com com A e tio sabe? nossa pois é então ele pergunta aqui o Pepe tira o chapéu pra mim e aí Pepe? qual que é o nome dele? Nathan com A descreva mais ele tem foto aí tem que descrever pro Pepe tem foto tem foto como que é a foto dele? descreve cara ele tem ele tá dando ele tá fazendo biquinho segurando a latinha de Coca-Cola eu tô vendo aqui já viu Torinho com certeza eu tiro que não você põe ou não põe o chapéu? eu ponho olha o Pepinho Pepe olha o Pepinho Pepe sabe lá de quem o Pepe gosta com essa fotinha aí Nathan jamais terá usado esse pinto para outra coisa a não ser mijar Pepe já tirei a vela você no cu porra vamos lá para mais um comentrocha Pepe que ler esse seu comentrocha peraí que eu não achei só tem comentário bosta aqui bom vou ler aqui mais um comentrocha de Stefano Augusto que mandou Vasco e ainda vai renascer como uma fênix olha Stefano tomara que você tenha razão ele continua aliás programa muito bom parabéns aos envolvidos continue sem chamar uma certa pessoa de bracinhos curtos que o programa sempre vai ser o melhor da televisão brasileira ah temos aqui um comentrocha aqui do Claudenir Fonseca que programa foda muito bom lembro do ano passado quando eu jovem ouvinte do Peladinha dei uma sugestão de que você entrevistasse pessoas no programa sim e sugeriu o pessoal da TV Quase e agora finalmente o Vidani conseguiu este efeito sim Claudenir foi por sua causa que você sugeriu obrigado Claudenir o salvador do Pelada da Net foi pois é Pepe mais um comentrocha por favor Kamatari comentou aqui primeira rodada do Brasileirão Bahia líder Vasco Lanterna espero muito pela fanfic Projeto Tóquio o Kamatari é o ouvinte que me trouxe o suíço Pepe você tem que respeitar muito o Kamatari tá bom por favor não põe o chapéu pra ele Pepe não ele não trouxe um pra mim vou ler aqui o comentrocha de Felipe Amorim que manda fazia tempo que eu não ria tanto no Peladinha inclusive eu tinha prometido a mim mesmo que só comentaria nos programas em que o Zé Ferre ele estivesse presente pois eu o venero mas abriu uma exceção pra este hashtag sai tourinho hashtag volta Zé Ferreira caralho só até fiquei triste agora fiquei um pouco molado também fiquei até triste por você porque foi bem sincero provavelmente sai tourinho e volta o Zé é sacanagem é bem ofensivo é esse aí não vou cair nessa pescaria não Pepe o comentroucha final Felipe Amorim falou aqui fazia tempo que eu não ria tanto do Peladinha inclusive eu tinha prometido a mim mesmo que só comentaria nos programas em que Zé Ferreira estivesse presente pois eu o venero quer dar o cúpulo ao Zé Ferreira mas abriu uma exceção pra este você leu o mesmo comentário que eu? qual que você leu? esse mesmo do Felipe Amorim? é ah porra então foi tão bom que a gente leu duas vezes eu tenho outro comentário aqui pra terminar que é de Aécio ele fala tem que ser um que a gente mata eles antes de não peraí lida a página errada aqui é isso aí chega nos ao fim do comentário hoje de hoje muito obrigado todo mundo que comentou se você quer ter seu comentário lido aqui no programa que vem você só comente nesse programa aqui do 7.0 que você vai ter o comentário lido talvez não talvez sim talvez não vamos aí Pepe decidir a hashtag do programa de hoje descansa em paz Cris Cornel já? não peraí Cris Cornel parabéns Doug Bizerra inclusive fiquei até assustado eu tive que Cris Cornel morreu e já liguei pro Doug falei tá tudo bem eu já decidi a hashtag do programa de hoje anteriormente eu acho que Dorei escopeta caga ao mesmo tempo que bate uma puheta tem um esse é um lema bonito mas não é a hashtag a hashtag é uma bela poesinha viu Pepe é o nome do programa pode ser só Taurinha Escopeta eu ia colocar a hashtag Joesley ah tá bom mas eu vou na hashtag Taurinha Escopeta com o que eu gostei mais gostei hashtag Taurinha Escopeta e na sua mente você complete com caga batendo punheta é isso? isso oh clac clac bum na água clac clac bum hashtag Taurinha Escopeta e o sacão só batendo na privada sacão batendo na água ele caindo merda no saco nossa deve ficar tipo um saquinho de chá na água só metade na água assim é por isso que ele toma banho sempre depois de cagar é pra lá o saco que tá cheio de bosta cara é tipo um saquinho de chá fica meio na água meio pra fora pendurado ai o chá de saco do Taurinha tá lá o meu chá é três bergulhinhos gente chegamos ao fim do programa de hoje fiquem com Deus eu amo vocês um beijo um queijo e até a semana que vem tchau é falou galera este pelada na net é um oferecimento de nossos patrins chegamos aqui um abraço pra filipinho o lion Arthur William Sócrates Bruno Marques Monteiro Caetano Silva Rafael Navarro Luiz Felipe Gonçalves de Siqueira Reginaldo Antônio Pinto Guilherme Gabriel Lucas Valente Stefano Augusto Mossi Luiz Eduardo Mossi Renato Gonçalves Daniel Martins Leandro Júlia de Souza Pinto Valente Vitor Moraes Costa Alan Martins André Gregorov Tilemper Fernando Maidana Vital Marcelo Cabral Guilherme Barbosa Thiago Fonseca LPSR Jefferson Cândido do Santos Vinicius Montesano do Santos Thiago Francescato Fujiwara Thiago Luiz das Chagas Vitor Campoi André Stabili Vanessa Pinheiro Rafael Ramalho da Silva Letícia de Oliveira Diego Norato Daniel Ortiga Lopes Manuela Neves Fernando Meira Albert José de Souza Patrícia Giovanetti Renan Igor Weber Rodrigues Lobo Daniel Garcia de Andrade Fernando Padilha Vivara Grande Júlio Ribeiro Márcio Otoé Podcast Nerd Bate Elio Coala Joe Wilson Martins Teixeira Wesley Lassa Pinheiro Henrique Matheus Padula Esteves Pedro Carvalho Eloy O Filmante Vinícius Agüero Michael Vanderlinden Higgels Marx Thiago Bremer Negri Solli Fábio Adriano Couto Júlio Toratti Jefferson Costa Wilson Tavares Santos Fábio 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 Camatari Guilherme Guilherme Balduino Joaquim Bamberg Rodolfo Brito Felipe Rodrigues Bruno Walter Frick Watson Pomerese Fábio Tartaruga Pedro Laureal Leandro Cleiton Fantini Lucas Alves Fábio Leite Vieira André Ebert Roberto Silva Luiz Fernando Rosin Léo Lopes Davi Renan Tia Paniak Campos Miguel Biluti Talim Marcelo Rosogai Marcelo Rosogai De novo Thiago Borges Da Mota Lauro Silveira Neto Hinaldo Pacheco Dias Araújo Mauro Chima Marcelo Molina Felipe Ibero Zabim Josair EG Júnior Vinícius Campitelli Helio Marcel De Paiva Neto Maurício Fátio Ed Marcos Com Marcos Souza Sim Testocirinha Muito obrigado Por ler O nome dos Padrins Que contribuíram Com 10 reais Ou mais No mês de abril De 2017 Eu amo muito Todos vocês Padrins Muito obrigado No fundo do meu coração Por contribuírem Com o meu projeto Aqui com o Pelada Na Net Eu agradeço demais Por vocês tirarem O dinheiro dos próprios Bolsinhos Pra botar pra gente E conto com vocês Sempre Em todos os meses Pra que vocês Possam continuar Contribuindo E continuar fazendo O meu projeto Crescer Porque vocês São diretamente Responsáveis Tá certo? Um beijo Um queijo Muito obrigado Valeu Padrins Pra se divertir Pra você brincar Vem aqui Aqui Vamos adorar O Testor Tiringas Show Começou galera Mais o Testor Tiringas Show Brasil Tudo bom gente Sete parceiros Tudo bom Testor Tudo bom Você também já testou Fazer o Como que a gente Podemos Essa modalidade De tori Da escopeta Pode chamar Ah eu acho Tem que ser escopeta Escopete Bate punheta Enquanto caga Eu gostei Ô Pepe Vamos decidir a ordem Do programa de hoje Então Escopup Melhor Ah escopup O programa de hoje É Pepe Torino Oi E Vitor Olá Vamos para a primeira Categoria do programa de hoje Roderrolita Vim Testosteria Quase Quase Um alimento Azul Azul Caralho Vai Pepe Mas tem que ter azul Ou pode só no nome Não Você não nota Tem que ser azul Ser azul Porra Ah Vitor Vai acabar assim rápido Assim porque você já sabe Blueberry Blueberry Acertou Pepe É azul blueberry É mirtilo É mirtilo As bolinhas azulzinhas É tá mais pra cor de uva Mas é tudo bem Se eu que falei E acertei Tá valendo Vai lá Vai duro Deixa eu ver Porra velho Eu tava com blueberry Na coisa aqui Pera aí Milho Milho azul Milho azul Milho azul Errou Errou o cacete Eu mostro aqui agora pra você Que milho azul Tá maluco Olha aí Olha aí Milho azul Que porra é essa E tem mesmo hein Então vai Vitor Que é tipo a blueberry Que não é azul Mas tá valendo Ah sei lá Feijão azul Errou Blue cheese Tá valendo tudo Pô eu pepei Ah tem o blue cheese Mas blue cheese é o urgonzola Milho azul É Vamos para a próxima categoria Roda roleta Vitor Peroliro Liru 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 Liru... Memitadas para cor do arco-íris. Torinho, você roubou esse milhazô aí. Veio buscar na internet, não foi? Claro porra, você... Olha, olha lá. Denúncia. O meu Deus vai denúncia. ...eliminado por uma delação premiada. Ah, não pode. Tem uma gravação sua, admitiu. Torinho, não pode reassume o campeão eu quero provas eu quero provas toca de novo o João Wesley mandou aqui, tá lá eu falando assim você procurou mesmo na internet, é claro vocês não deixaram terminar de falar essa é a dramatização do Linha Diretas vocês não deixaram terminar de falar, eu ia falar é claro que não você falou é claro pô não pô, o milho azul existe no México tá bom, vai, continua Torinho, eu sou eu que sou o dono do programa eu que sou o dono do programa, já acabou o Torinho perdeu Torinho, você caiu na delação premiada tem que manter isso aí eu já ia falar do milho azul no México no México existe uma variedade de milho cujas espigas estão mais tem que manter isso aí Torinho, você roubou esse milho azul você foi buscar na internet, não foi? mas claro pô, eu vou saber tem que manter Torinho, você está eliminado o voto que assume é o Pepe parabéns Pepe, campeão que campeão você mesmo com isso suas participações mesmo com a corrupção você sobrevive é o Bolsonaro do Pelada eu não sei eu tô aqui com o meu peixão aqui ainda cabe recurso no STF tem brincadeira, desculpa por te chamar de Bolsonaro do Pelada eu não quis dizer que você é não viu eu já tô aqui com a foto do meu peixe aqui ó vou visitar o chão de ouvido o pessoal que me achou de hoje um beijo, um beijo, um beijo fiquem com Deus até a semana que vem tchau Torinho é o homem do chá agora temos saco ruivo olha que dupla aí saco ruivo e o papai sacudo escopeta pior que mais nele claclac que idiota chá de gatilhado é um bombardeio na água ai Deus do céu eu não posso rir muito alto danço não vou acordar da minha filha ai vamos pro Dança se reachou consegui ir eu vou pegar essa vinheta e botar de sei lá ringtone do Whatsapp ou alguma coisa ringtone quando toca a mensagem do Eduardo aqui no Whatsapp ah ha 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 Ah, ah, ah.